A Nubank aparentemente está realizando bloqueios em relação a transações como a Binance E a minha pergunta inicial é, se esses bloqueios realmente ocorrem com a maior corretora de criptomoedas do mundo Imagina as outras menores, né? Mas vamos lá Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro O primeiro link que está na descrição é o da Binance E usando esse link para se cadastrar, se não tiver conta lá ainda Você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo Então meus amigos, aqui para a gente começar essa história Eu vi inicialmente essa informação aqui publicada pelo Caio Jobim no Cointelegraph E ele fala que houve um aumento de reclamações no Reclame Aqui E pessoas que estão com dificuldades em realizar transações com a Binance Falando assim que o cara que tem conta no Nubank está passando por dificuldade E é claro que a gente não pode só tomar o Reclame Aqui como referência Porque nem todo mundo vai reclamar no Reclame Aqui Tem gente que reclama só com o Nubank, às vezes recebe a resposta do próprio canal da Nubank E isso não vai a público Tem gente que muitas vezes a transação não dá certo Se o dinheiro voltou ele tenta por outra instituição Então aqui é uma amostra ínfima do que acontece E também é uma amostra ínfima da parte ruim da coisa Não estou falando que a Nubank seja uma empresa ruim Mas infelizmente a gente vai falar da parte ruim hoje Então a gente vai... Eu peguei as últimas reclamações que tinha lá E necessariamente uma foi de um cliente que comeu bola Essa aqui do Guilherme a coisa já começa a ficar interessante Tá muito interessante mesmo Por quê? Verificamos que o estabelecimento onde a compra foi realizada É uma corretora de criptomoeda Betting Ou seja A Nubank está considerando a Binance De igual patamar Em relação a segurança, confiabilidade Comparado De igual patamar Com empresas de jogos de azar Então são coisas assim totalmente diferentes Vamos entender Criptomoeda é algo extremamente diferente de jogos de azar Tá bom? Então bora lá Continuando aqui Esse tipo de transação realizada nesse estabelecimento É considerada uma operação financeira Que não está alinhada com a nossa política de uso de cartão de crédito Operações como essa podem envolver riscos aos nossos clientes E reforçamos que o cartão de crédito Nubank não gera rendimentos Ou ganhos de capital Então vamos entender De quem é o cartão de crédito? É da Nubank Ou do usuário? Da pessoa É da pessoa Quem é que vai gerar dívida através do cartão de crédito? Ou de quem é o dinheiro que vai ser usado? É da Nubank Ou é da pessoa? É da pessoa Mas a Nubank é uma empresa privada Não é uma empresa pública Então o que a gente tem que entender aqui É que se a Nubank realmente estiver fazendo esse tipo de coisa A gente não tem que ir lá e brigar E falar assim Ah Nubank Para de bloquear as corretoras de criptomoedas Deixa as pessoas Não É você procurar outra empresa É assim que funciona A gente Eu não acredito em você obrigar alguém a fazer uma coisa que essa pessoa não quer Ou obrigar uma empresa a fazer um negócio que ela não quer Você tem a opção de ter conta no Nubank Assim como tem a opção de ter conta em outros bancos Vamos aqui Esse cliente foi o Bruno E eles deram uma resposta parecida Agradecemos os envios que realizou da conversa E eles falam que o bloqueio foi feito por questões de segurança também Foi feita uma contestação Enfim A gente tem aqui a reclamação do Rafael E tudo isso aqui na rede mundial de computadores Pessoal Nenhuma informação aqui é sigilosa Tudo público no reclama aqui.com.br Aqui eles novamente falam que corretora de criptomoeda Para eles tem o mesmo grau de risco de um site de aposta E por fim Novamente eles metem essa de É para sua segurança No entanto como nos preocupamos muito com a segurança dos clientes Temos um sistema de segurança que alerta sobre transações suspeitas em geral Então será que a Nubank está considerando a Binance como suspeita? Eu até fiz uma publicação no meu Twitter Vou aproveitar e pedir para você me seguir aí Até porque eu ganho dinheiro com redes sociais E se você me segue eu ganho mais dinheiro de maneira indireta Bom, eu perguntei aqui para a Nubank Eles não tiveram tempo hábil ainda de resposta Mas espero que respondam em breve Mas aparentemente O que está sendo mostrado aqui É que existe ou uma lentidão de trabalho Quando se trata em relação a Binance Ou um tipo de bloqueio E uma coisa que eu vou voltar a questionar É o que eu falei no começo do vídeo Gente, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo Meu Deus Se vocês forem... Nubank Se vocês forem bloquear a Binance Então lascou Vocês vão ter que bloquear todo mundo É a maior que tem no mundo É a maior Ou então vocês tem algum tipo de problema com o corretor internacional Porque assim É legal quem for trabalhar com criptomoedas Já saber qual banco pode e não pode trabalhar Eu, por exemplo, não gosto de vários aspectos do Santander Tem vários problemas e tudo mais Mas pelo menos em relação a Binance eu estou conseguindo trabalhar Então vamos entender aí essa situação Outro ponto em relação a Nubank Galera da Nubank As respostas no reclame aqui Elas são compostas por A resposta E a réplica Pelo menos pelo que apareceu aqui Só que eu acabei vendo que vocês estão publicando a mesma resposta Tanto na resposta quanto na réplica Como se... Enfim, a gente sabe que brasileiro lê pouco E em determinado ponto Alguém pode ser levado A pensar que vocês estão aí Com uma resposta final Para resolver o problema Né? No reclame aqui De repente vocês já entraram em contato com o cliente Já resolveram e tudo, né? E seria interessante que a réplica final Seria falando que resolveu Ou dando uma evolução ao caso E não uma resposta idêntica A resposta anterior E assim É exatamente na mesma data E no mesmo horário Tem uma outra aqui que eu achei Que é com um minuto de diferença Né? Vocês colocaram Resposta e réplica Com um minuto de diferença Também não é legal Ó, 10 e 5 E aqui 10 e 6 Né? Eu acho que Esse tipo de ação aí Ou aconteceu um bug no site Ou vocês estão sabendo mexer Eu não vou crer no sentido que seja algo mal intencionado Mas então vamos esperar aí que essa situação se resolva Vamos ver o que Nubank fala, né? Provavelmente eles não vão me responder no Twitter Mas se algo for dito Eu trago aqui pra vocês Muito obrigado E até mais O que é isso? Eu acho que